Foi, então vamos lá, sexto ano Olha só, a primeira pergunta Um estudante fez a seguinte afirmação Enquanto o gelo derretia, sua temperatura subiu de 0 a 5 graus Você acha que essa afirmação do estudante está correta? Justifique, alguém quer responder? Ninguém? Então tá, vamos lá, então Ela está errada, tá? Por quê? Enquanto o gelo derrete, a temperatura dele não vai de 0 a 5 Ele fica em 0 até o processo terminar Depois que ele liquefez todo, virou todo líquido Ele, pum, pula para 5 É assim que funciona Como também é a parte do congelamento, da solidificação A temperatura desce, 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 ela não vai indo devagarzinho até 0 e depois menos A água vai toda passando para o estado de sólido Quando ela finaliza o processo, ela, tum, ela zera, tá? Então, no ponto de fusão do gelo, por isso que a gente diz que o ponto de fusão e solidificação é o mesmo É 0 Porque ele só muda a temperatura quando toda a quantidade de água chega naquela temperatura Aí atingiu 0, toft, aí ele desce Aí ele vai para menos o que ele vai, tá? Menos 2, menos 3 Então, esse aluno está errado Por quê? Porque o gelo só vai mudar a temperatura quando todo ele estiver já no estado líquido Dúvidas? Vou para a segunda, tá bom? Prestem atenção que essa matéria vai ser nossa matéria do teste, tá? Se tiver qualquer dúvida, fala A segunda Por que é importante conhecer as propriedades específicas da matéria? Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e etc. das diferentes substâncias Vai lá, quem se prontifica a falar para mim? Por que é importante a gente conhecer as propriedades específicas da matéria? Fingam que estão na sala de aula, vamos lá Quer dizer, estamos, né? Só que é na nossa sala virtual, não na nossa sala física Vai, gente? Para que esse valor? A segunda Por que é importante conhecer as propriedades específicas da matéria? Para saber a quantidade que você vai dar? Para conhecer a, identificar a matéria Vamos supor, Nicola, peguei uma panela Não sei o que tem dentro Tem um líquido, botei para ferver Eu observo que esse líquido entra em ebulição a 100 graus Eu sei que é a água Porque é o ponto de ebulição da água É específico, é próprio da água Tá? Então, essas propriedades Elas são específicas Cada uma tem a sua A gente pode identificar isso aí Para identificar a matéria Certinho Tá? Para identificar a matéria Isso aí, Lucas A terceira Você sabia que é possível Usar o conhecimento sobre substâncias e misturas Para verificar a qualidade de produtos? Isso acontece com a gasolina e o etanol nos postos de combustível, por exemplo Pesquisa o que são densímetros e como eles são usados Para verificar a qualidade da gasolina e do etanol Com certeza vocês já viram um densímetro Só não sabem que eles têm esse nome Do lado da bomba Onde a gente abastece Que a gente põe o combustível do carro Tem um tubo Parecendo essa minha garrafa E dentro tem um negocinho que parece um termômetro Ele fica flutuando E tem uma linha Ele tem que ficar ali naquela linha Isso é o densímetro Por quê? No Brasil a gente pode colocar Um pouco de álcool Misturado na gasolina Isso aí Você só não sabia o nome Mas é um densímetro E a gente pode colocar um pouquinho de água No álcool Só que tem uma quantidade Por quê? A densidade da água, por exemplo É 1 A densidade do álcool é uma outra densidade A da gasolina é outra Então Se aquela gasolina está pura O meu densímetro está Nessa altura Né? Aqui Porém Se eu coloco Álcool na gasolina Eu diluo ela O meu densímetro Vai subir Ou se eu coloco água No meu etanol Ele também vai mexer Então aquilo ali Tem uma marquinha Um tracinho Que o densímetro Tem que ficar ali Naquela marca Se ele não estiver Certinho naquela marca É porque tem mais água No álcool Ou mais álcool Na gasolina Do que é permitido Por lei Tá? Isso é o densímetro A gente usa a densidade Daquela mistura Pra ter certeza De que aquela mistura Tá na quantidade certa Então vou responder Pra vocês a três Então O densímetro Tá? É o aparelho Que mede A densidade De um corpo Tá? O densímetro É o aparelho Que mede A densidade De um corpo Ok? Aí vem A pergunta Como eles são usados Para verificar A qualidade Da gasolina E do álcool Então Eles marcam Eles ficam flutuando No líquido E eles marcam A quantidade Da mistura Se ele estiver Mais acima Ou mais abaixo Como um termômetro É porque a mistura Está fora Do padrão Todo mundo Do joia Sim Se alguém não Fala Fala meu amor Tá Se alguém Aqui também Tudo bom então Então tá Vou passar Tá? A quarta Observe os itens Abaixo E identifique As misturas Homogêneas E as heterogêneas O que que são isso? Aproveitar Que a gente já vai Fazendo revisão Para o teste Substâncias É a matéria Que nós temos Substâncias Ou matéria Certo? As substâncias Podem ser puras Quando elas são formadas Por um único Tipo De átomo Como por exemplo O gás oxigênio Ele é formado Só por oxigênio O2 Hidrogênio Só por hidrogênio Só o H Mais Né? Então Nós temos Substâncias puras Só tem um tipo De átomo Formando aquela molécula Porém Quando nós temos Substâncias Que são Compostas Elas têm Mais de uma Um tipo de átomo Formando ela Por exemplo A água Tem o hidrogênio E o oxigênio Então nós temos Substâncias São as matérias Da natureza As coisas que estão aí Pura Um só átomo Um tipo só de átomo Composta Mais de um tipo De átomo Porém Quando Essas substâncias Começam a ter Outras Coisas Misturadas Com elas Elas passam a ter O nome de mistura O nome já diz Mistura Né? Então A água É uma mistura Por quê? Professora Por que ela não é Uma substância composta? Porque ela não é Só formada A água Que a gente bebe Ela não é Uma substância Composta Ela A gente chama A água mineral De mistura Uma mistura Homogênea Por quê, Carla? Porque a água Que a gente bebe Ela Não é só Formada Por átomo De hidrogênio E hidrogênio A água Destilada É uma substância Composta Né? A gente tira Através do processo Da destilação Qualquer coisa Que esteja misturada Ali Ela só tem Na sua composição Hidrogênio E oxigênio A água Destilada Mas a água potável Ela é Formada Por Hidrogênio Oxigênio Que é a molécula Da água E sais minerais Então Ela já é uma mistura Mistura Homogênea Por que homogênea? Ela é mistura Porque ela tem Além dos átomos Que formam ela Os sais minerais E por que Que ela é homogênea? Homo É igual Significa Que Quando a gente Olha Essa água A gente Não vê Os elementos Dela Ela é Aos olhos Da gente Uma coisa Única Certo? Porém Se eu pegar E misturar Na minha água Areia Eu estou vendo Os componentes Quando eu vejo Os componentes É uma mistura Hétero Heterogênea Hétero é Diferente Então Vamos lá Água e areia Ela é Heterogênea Ou homogênea? Água e areia? É Ó Homo Igual Hétero Diferente Você não vai esquecer Nunca mais Nícola Heterossexual É a pessoa Que gosta De alguém Diferente dele Do sexo oposto Homem e mulher O homossexual É alguém que gosta Do mesmo sexo dele Do sexo igual Homo Igual Hétero Diferente Você não vai esquecer Com essa explicação Tenho certeza Então Água e areia É heterogênea Ou é homogênea Eu acho Que Heterogênea Hétero Isso aí Você vê Isso aí Gustavo É heterogênea Você vê os dois componentes A olho nu Tá É visível Os componentes Agora Agora O granito A pedra do granito Ela é hétero Ou é homo Diferente Ou igual Eu acho que é hétero Também Porque dá pra ver É Heterogênea Os componentes São visíveis São diferentes Água mineral Não gasosa A minha água Ela é homo Ou ela é hétero Homo Homo Homogênea É isso aí Ela é visível Ela só tem um aspecto A gente não vê os componentes Não tem nada de diferente nela Cooks Com meu pai Na receita Até ficar homogênea Isso aí O que é a massa homogênea Quando a gente vai fazer uma receita Quando você olha Você não vê os componentes Ela parece uma mistura única Isso aí Água com o sal Totalmente dissolvido O sal dissolveu todo na água Tipo água da praia Água do mar Eu acho que é Homo Homogênea A gente não vê o sal dissolvido Quando você vê isso Como posso, Eduardo? Quando a gente não vê O componente Que eu não vejo É homo Quando eu vejo os diferentes É hétero Tá? A letra E O petróleo flutuando na água É uma mistura Homogênea ou heterogênea? Quando a gente olha A gente vê o petróleo É heterogênea Isso aí É heterogênea A gente olha A gente vê o óleo Na água Ele não se mistura De um jeito Que ele fica invisível A gente olha Ele tá lá Então ela é heterogênea E o ar atmosférico Não poluído Quando a gente olha Eu tô lá no campo Passeando Eu olho pro céu O ar atmosférico É homogêneo Ou heterogêneo? O ar limpo Homo Isso aí Isso aí A gente não vê os componentes Então vou repetir Gente Letra A Heterogênea Letra B Heterogênea Letra C Homogênea Letra D Homogênea Letra E Heterogênea Letra F Homogênea Tá? Então vamos seguindo Cinco Quais são as técnicas Usadas Para separar E isolar Todos os componentes Da seguinte mistura Uma colher de sopa de sal Meia xícara de areia Em um litro de água Então eu misturei Água Areia E sal E mexi O que que vai acontecer Com o sal Dentro dessa água? Vai ficar lá embaixo? O sal Na água O que que acontece? O sal Vai misturar É vai misturar Vai dissolver Não é? Ele vai dissolver Ele vai desaparecer Mas e a areia? A areia vai ficar lá Vai descer Vai descer Aí vai ficar no fundo E a gente vai ver Então Para a gente poder Fazer essa separação Isso aí Vai dissolver E a areia vai descer Para a gente fazer Essa separação A gente precisa De dois processos Primeiro Separar Água Da areia Eu posso fazer isso como? Pela filtragem Ou mais fácil Decantação Deixa a areia parar Descer Devagarzinho Escorro A água E tiro E separo Areia para um lado Água com sal Para o outro Tirei a areia Agora eu vou separar A areia Desculpe A água Do sal Eu posso fazer De várias maneiras Primeira Eu posso deixar Naturalmente evaporar A água seca Vai embora Fica só o sal Ou se eu tiver compressa Eu posso fazer A destilação Eu boto para ferver Aquela água Vai pingar Do outro lado A água Vai ficar no potinho Somente o sal Tá? Então Quais são as técnicas Para separar E isolar? Primeiro Para separar A água Da areia Decantação Ou eu posso fazer Também A filtração Então primeiro Decantação Ou filtração Segundo Para separar A água do sal Vai ser feita Por destilação Ou evaporação Dúvidas, amores? Tá Prit Fala, meu Para separar A água do sal É evaporação E mais o que? Ou destilação Tá? É aquele processo Que a gente viu Que é aquele negócio Grandão, não é? Isso Eu acho que é Aqui no livro Vou mostrar para você É esse aqui Ó Tá? E aí O que que acontece Aqui? Ó Você ferve Sobe Só o vapor De água O sal Vai ficar aqui Porque ele é pesado A água Vapor levinha Sobe Passa por esse tubo Chamado condensador Nesse tubo O gás O vapor É resfriado Quando o vapor Fica frio Ele condensa Ele volta Para o estado líquido Aí pinga aqui Só a água Pura O sal Ficou aqui Tá? Ou pode deixar Lá parado Uns dias A água Vai secar Vai evaporar Naturalmente E no fundo do pires Fica o sal Se você fizer isso Sua mãe vai brigar Comigo Mas você pode fazer Para testar Você pega a água Com sal Ou água Com açúcar Aí bota Mexe Pega um pratinho Bota No pratinho E deixa no ar Esquece Uns dois Três dias Quando você voltar Vai estar ali Ou sal Ou açúcar Seco A água Foi embora É o que acontece Se eu não me engano Acho que foi o Lucas Que falou Não sei se foi o Lucas Ou o Roberto Ou se foi você Quando vai Para a região dos lagos Para Cabo Frio Que passa Que tem as salinas Que tem aquele monte De sal Foi você Ou seja Você e o Lucas A água Que está ali Que tem muito sal Naquela região A água Evapora E fica só as pedras De sal Tá Separa-se assim O sal da água Para vender Você e o Eduardo Para vender o sal Tá bom Bom Então Deixa eu voltar Vamos lá Número seis A figura Ao lado Né Essa figurinha Aqui Tá Que vem mostrando Para a gente Aqui Um aparelho Que vai separar Por densidade Tá A figura A figura Ela tá Ela tá Em baixo Quanto mais denso Esse corpo For Mais pesado Ele é Então ele vai Para o fundo Então é a água Porque está no fundo B Que processo Que processo Está sendo utilizado Para separar Esses líquidos Oi Samuel É a decantação Tá O nome disso É decantação Acontece também Gente Com Deixa eu só botar Aqui a presença Do Samuel Para não esquecer Acontece também Com sólidos E líquidos A decantação Por exemplo A história da piscina Você bota lá Um produto Chamado barrilha Ou sulfato Aí ele faz Com que as partículas Microscópicas Que a gente nem vê Que estão ali Dissolvidas na água Se juntem Aí elas ficam pesadas Que nem a areia Faz na água Aí ó Vai para o fundo Aí você separa O sólido do líquido Aí você vem Com aquele aspirador Na piscina Tira a sujeira Do fundo Fica a água limpinha Depois você bota O cloro Para matar Os micro-organismos Aqui eu vou separar Líquido de líquido Também Pela densidade Pela decantação Quem é mais pesado Vai para o fundo Quem é mais leve Ficou em cima Tá bom? Letra B Que processo Está sendo utilizado Ah, desculpe Já falei A decantação Até a número 6 Todo mundo pegou Ou quer que repita alguma? Pode ir? Pode ir Então tá jóia Número 7 A foto É a vela De um filtro Uma está com barro E a outra está limpa Na foto Aparecem duas velas De filtros de água Uma limpa À esquerda E outra suja À direita O processo De separação Que deixou a vela suja Qual é o nome Desse processo? Filtração Tá? Filtração A filtração Separa sólidos Bem pequenininhos Do líquido Como? Vai passar Pelaquela vela Que tem poros Microscópicos Só a água O que? É maior do que Aqueles poros Ficam presos E aí a vela Fica assim Ó A sujeira Fica toda Grudadinha Nela Tá? Número 8 Fala Alguém tem alguma dúvida? Se tiver Fala Cadê Filipe? Filipe sumiu Não Por que a água da piscina Não evapora? É uma quantidade Muito grande Exatamente Ela até Vai evaporar Mas vai demorar Bastante Tá? E aí Também acontece Um outro problema Lucas É A água da piscina Ela além de demorar Pela quantidade Você vai ter que ter Um calor muito grande E muito tempo Esse muito tempo Cria um problema ali Que não vai deixá-la secar totalmente A água Ela tem na sua composição Por mais que você coloque cloro Mais do que você coloque tudo Existem coisas que são carregadas pelo ar E vão caindo ali Micro-organismos vão caindo ali Né? Até A água parada Micro-organismos vão caindo E eles começam a se proliferar Então aquela água Depois de um tempo Ela na realidade Vira uma coisa Meio lodosa Né? A piscina vai ficando Desverdeada Algumas algas Que estão ali Começam a se multiplicar Ela começa a ficar Desverdeada Ela forma aquela piscina Aquele charco Lodoso Podre E aquilo ali Para secar Vai demorar muito Porque primeiro vai virar uma lama Para depois secar Então tem muita quantidade de água Você vai precisar de um calor muito grande E também Um tempo grande Por isso que às vezes Você precisa encher a piscina Porque ela evapora Ela dá uma baixada Mas nada que vai esvaziar Tá? Respondido? A oitava Você conheceu Neste capítulo Isso A piscina É lodo Lodo mesmo Tá? Fica lodosa mesmo É o negócio todo grudento Que a mulher até cai na piscina É, isso que eu ia falar Aquilo ali está exagerado Eduardo Não chega aquele ponto todo Mas faz um caldo verde ali Fica bem lodosinha Bem O fundo então Onde fica a sujeira Chega a escorregar De tanto limo Tá? Ali parece que fizeram Uma gelatina em cima dela Mas que fica igual Aquele fio Fica assim Fica bem nojento E se você entrar Principalmente assim A pele Não Mas a roupa Se você entrar Ela mancha Que não sai Horrível Oitava Você conheceu Neste capítulo Alguns métodos de separação Então vamos lá Letra A Óleo e água Óleo e água A gente vai fazer A separação Através da decantação Que nem a gente falou Em cima Aquele aparelhinho Da torneirinha Então número oito Letra A Decantação Letra B Sal e areia Foi o que a gente já falou Na número Deixa eu ver Cinco Tá? A gente primeiro faz Uma decantação Ou filtração E depois A gente vai fazer Uma destilação Ou evaporação Tá? A gente pode também fazer O que a gente chama De dissolução fracionada Separa lá Separa lá Mistura E faz a decantação Tá? Então tem várias maneiras Que eu posso separar A mesma substância Vou repetir A letra B É Sal e areia Dissolução fracionada Que consiste na decantação Né? E depois Eu vou fazer A destilação Ou evaporação Todo mundo? Letra C Arroz e feijão É fácil, né? Catação Ou peneiração Pode ser uma Pode ser outra A letra D Água e álcool Destilação fracionada Cada um ferve Numa temperatura Diferente A letra E Farinha Os mosquitos me pegando Farinha e arroz Também vai ser Catação Né? Ou peneiração Letra F Alimalha de ferro E o açúcar Separação magnética E a letra G Água e sal Destilação simples Ou evaporação Alguém quer que repita Alguma da número oito? Eu É Versus o mosquito Número dois Eles estão demais Fala, Eduardo Qual que você quer que repita Meu amor? É Eu não consegui pegar A C D E F Essas estão faltando Vamos lá A C Letra C Catação Ou peneiração A D Destilação Fracionada E a F Separação Magnética Obrigada Nada Alguém, gente? Mais alguém? Com mais algum? Então vamos lá Número nove Então vamos lá Deixa eu ver Cadê? Ah, tá aqui Misturou-se um pouco de água salgada Com óleo de cozinha O óleo Ele é leve Vai ficar em cima A gente Tanto que o petróleo boia Não afunda No esquema abaixo Os processos utilizados Para a separação dos componentes Da mistura Estão representados Pelas letras A e B Identifique quais foram esses processos Água salgada do óleo Letra A Fiz o processo Separei Tem óleo Agora Mais água salgada Separei Esse processo foi chamado Decantação A água vai para baixo E o óleo vai para cima Que nem a gente viu aqui Nesse desenho Fiz a decantação Agora eu quero separar A água do sal Então tem água salgada Letrinha B Que é o processo E tem o água Mais sal Eu fiz a destilação Ou poderia Fazer a evaporação também Tá? Então Letra A Decantação Letra B Destilação Posso fazer evaporação? Pode Para a letra B também Todo mundo pode seguir? Pode Pode Vamos terminar certinho 11h40 No primeiro tempo 10 As caixas d'água Devem ser limpas Periodicamente De tempo em tempo De períodos em períodos Pois com o tempo Forma-se uma camada De lama Ou barro No fundo delas Que processo De separação De misturas Ocorre Em casos Como esse Esse processo Travou para você? Destravou agora, amor? É, agora voltou Voltou Esse é a internet Que fica Pelo menos a minha Aqui está muito ruim Ela vai e volta O processo Que separa As partículas Bem pequenininhas Da água Quando fica parada Elas descem E a caixa d'água Fica com o lodo No final Se chama Decantação Que é o que acontece Nas estações De tratamento De água Ou às vezes Nas piscinas Que fica com o lodinho No fundo É a decantação A sujeira Desce Onze Como podemos Separar Dois líquidos Como por exemplo Água e álcool Que tem pontos De ebulição Diferentes É o que a gente Faz no petróleo A destilação Fracionada A cada temperatura Uma substância Que está misturada Ferve primeiro E aí Aquele vapor É separado Transformado em líquido E vira substância De novo É o que nós temos Deixa eu pegar Para vocês Aqui Nessa página A gente vai tendo Primeiro que ferve Primeiro a temperatura Mais baixa É o gás Depois o solvente E vai separando Então quando nós temos Líquidos misturados Que fervem Substâncias que fervem Em temperaturas Diferentes A gente faz a destilação Que é o aquecimento Só que fracionada Em pedaços Por fração A número 12 Identifique Em quais situações Abaixo Estão ocorrendo Transformações químicas Lembrando que as químicas É o bolo Travou Travou de novo E agora Destravou Eduardo Eu acho que é a tua internet Eduardo Só está acontecendo Com você Amor Então A número 12 Transformação química Lembra que a transformação química Ela é irreversível A gente não tem como desfazer A transformação física Tem água E açúcar Água e sal Eu tenho como voltar Atrás? Tenho Porque o sal Não deixou de ser sal Ele só está misturado aqui Se ele tivesse deixado de ser sal Eu não ia sentir o gosto dele Mas ele está aqui Misturado Ele só está Como o nome já diz Misturado Ele se dissolveu Tá? Mas eu posso separar É só eu deixar evaporar Que a água separa do sal Então foi apenas uma transformação física O sal mudou de estado físico Ele passou do sólido Para o estado líquido Ele se dissolveu Mas o sal continua Agora o bolo As substâncias todas mudaram É uma transformação química Isso, Eduardo Sai e entra A transformação química Ela simplesmente Muda a estrutura Não tem como voltar atrás Quando o bolo está pronto Aqueci Os componentes reagiram Eu não tenho como separar O ovo, a farinha e o leite Tá? Então vamos lá É... Identifique Indique quais são as evidências Das transformações Nessas situações Então a número 12 Nós vamos ter Deixa eu ver O que eu anotei para a gente É... Tivemos transformação química Na queima do pedaço de papel Não tem como voltar atrás Tá? Nós tivemos calor e gases E no bicarbonato de sódio Onde nós tivemos a liberação De gases Tá? Então Na queima do papel É uma transformação química Que liberou calor e gás E no bicarbonato de sódio Ela é química Liberando gases Dúvidas, meu amor? Queimou? Está queimado Isso aí Não volta mais Conseguiu, Eduardo? Agora Está ouvindo? Consegui Não está mais travando, não Você perdeu alguma resposta? Que eu repito para você Não, pois de novo Não? Então tá Então o que eu vou fazer agora? Gente A gente vai entrar Na matéria nova Tá? E eu vou compartilhar com vocês A gente começa agora Capítulo 12 Não cai no teste Tá? Não cai no teste O teste da gente É só o capítulo 11 Mas a gente vai dar continuidade Da matéria Tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês Agora O livro Que o meu amigo Nicola Já me ensinou Ah, eu consegui A única coisa ruim É que eu Esse tipo de Compartilhar Eu não vejo vocês Então deixa eu ver Eu queria Já está em modo mural? Deixa eu ver Tá Modo mural Modo de leitura Ele não fica Quando eu compartilho Ele não pega a tela toda Então vamos lá Vou aumentar aqui Exagerei É Ele não vai ficar muito grande Então tem que ser Aqui Olha só A gente vai começar a falar Sobre tratamento Da água do esgoto Isso aqui, gente É uma estação De tratamento Tá? Essa aqui em São Paulo Na cidade de Suzano A água Mesmo que a gente Não veja Ela precisa ser tratada Porque ela tem Microorganismos E partículas Dissolvidas nela Preste atenção nisso A água é chamada Dissolvente universal Porque ela dissolve Quase tudo Que a gente tem A gente quando falou Em mistura Lá no livro A gente falou disso Que as misturas Heterogêneas Líquidas Desculpa Só molhar a garganta Elas são chamadas De soluções Então as soluções É quando você tem Alguma coisa Dissolvida na água A água com sal É uma solução Onde? A água é o solvente O sal É o soluto Solvente é quem dissolve Soluto Quem é dissolvido Então como a água Tem essa propriedade O que que ocorre? Tem muitas coisas Que nós não vemos Na água Fora os microorganismos Que se a gente Ingerir Vai provocar Doença Então a água Que a gente bebe Ela precisa ser Tratada Sendo que A gente viu em janeiro Que a gente teve O maior problema Com a água Só que O que que acontece? Eles aumentaram A quantidade de cloro E colocaram Outras substâncias Na água Para tirar O cheiro E o gosto Porém Tem gente que até hoje Não voltou a beber água Da Cedai Está comprando água Com medo Porque essa água Não está Ainda 100% O que que acontece Gente? Vou voltar aqui com vocês Depois eu torno a compartilhar O que que acontece? A água Ela tem que vir De fontes Essas fontes São chamadas De mananciais Deixa eu ler aqui O chat Porque tem coisa nova Peraí Isso A água Ela vem De locais Chamados Mananciais Os mananciais São Fontes de água Que Elas tem que ser Limpas Elas tem que estar Potáveis E a gente faz O tratamento Para ela melhorar A qualidade dela Esses mananciais Eles Teoricamente São protegidos Por lei Mas a gente sabe Que nem tudo Nem toda lei É protegida Qual é a proteção Desses mananciais? Nós Não podemos Ter Construções Casas Acesso A esses mananciais Mas a gente Viu que O principal rio Nós temos dois rios Paraíba do Sul E Guandu Principalmente o Guandu Que é o principal rio Que fornece água Para a gente Que é tratada E a gente recebe Atravessa A Baixada O que que acontece Quando esse rio O Guandu Atravessa a Baixada Fluminense Passando lá por Nova Iguaçu Queimados Pelaquela Pelaquela área Vocês lembram? Vocês viram no telejornal? O que que acontece Ali com esse rio Quando ele passa Pela Baixada? Eu não lembro de onde Não Um monte de construção Eduardo Casas Vocês não viram? Vocês tem que começar A ver jornal Hein gente? Faz falta ver jornal Tá? Começar a construir Casas E fábricas O que que essas casas E essas fábricas Que as pessoas Elas construíram assim Na beirinha mesmo Na beira Aqui tá o rio A pessoa construiu aqui O que que aconteceu Com essas casas E fábricas? O que que eles fizeram? O que que vocês imaginam Que eles fizeram? Construíram na beira Do rio É, construíram na beira Do rio Pra poder limpar E acabaram poluindo O rio Isso aí Construção tipo assim Na beirinha E ainda pode ter Até chance de Alagamento também Alagamento não É Desalbamento Desalbamento Isso aí Eles construíram ali Teve a poluição Porque aquelas áreas Não tem saneamento básico Se não tem saneamento básico Aonde que eles jogam O esgoto? No rio? No rio Exatamente Poluir aquela água Poluir uma área Então Aquela área Que é de preservação ambiental Que não poderia ter construção Pra evitar poluir a água Que serve as pessoas Eles simplesmente Construíram ali Um monte de casa Um monte de fábrica Oi Uma coisa Se você construir na borda Pode acontecer Tipo De sujeiras Que eu não sei Estava dizendo Que se Tipo Também se limpasse As sujeiras Tipo De um determinado local E fosse perto De um rio Poderia cair no rio Contaminar uma boa parte Do rio E também Contaminar o mar Mas é o que está acontecendo Eles construíram E começaram A jogar tudo Dentro do rio E o rio começou A ficar poluído O rio Guandu Você tem Não tem nem esgoto Joga direto Não é nem tratado Vai direto Eles nem tratam Eles só jogam Tipo na Bahia Exatamente Então o que acontece Esse rio começou A receber lixo Que as pessoas jogam Os lixos E os esgotos domésticos Tudo das pessoas Vão lá pra dentro Ou seja A gente está bebendo Água Com totô e lixo Chega lá na estação De tratamento Na realidade A gente está bebendo esgoto Pode perguntar Meu amor Pode digitar A sua pergunta Tá O que acontece Essa água Vamos lá O que está acontecendo Com o clima Tem a ver sim Vou falar uma coisa antes E vou entrar na tua pergunta Olha só Os mananciais Eles têm que ser Vou te explicar já já O que está havendo Os mananciais Eles têm que ser protegidos Por lei Por quê? Os rios Eles não podem ser poluídos Porque eles vão nos abastecer Então aquelas casas Eles são protegidos Por lei Mas não existe fiscalização Então aquelas casas Aquelas construções Nunca poderiam estar ali Um Dois Aí eu entro No que você me perguntou Amor No leito do rio Nas margens do rio Minha mão É a margem do rio Isso aqui São as árvores Tinham que ter Várias árvores Plantação Nós falamos disso Quando falamos de erosão Que é chamado De mata ciliar Os cílios Estão ao redor Dos nossos olhos Para proteger os olhos As matas ciliares Ficam na beira Por isso que elas são chamadas De matas ciliares Porque elas têm uma função Semelhante com a dos cílios As matas ciliares Elas ficam Grudadinhas Nas margens Para proteger A raiz dela Fica na geografia A raiz dela Prende A terra Das margens do rio Evitando Que o barranco Desabe Para dentro do rio Tudo a ver Isso aí E aí ela cai ali Provocando o assoreamento Vai secando Aquele rio Além disso O que que acontece Amor A vegetação As raízes da árvore Se você não tiver árvore Você não tem água Tá As raízes das árvores Elas têm uns pelos Nessas raízes Se eu conseguisse Vou ver aqui Vamos ver aqui Se eu consigo Mostrar para vocês Pelífera A raiz Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver se eu consigo ver Uma região Pelífera De raiz De verdade Se eles me mostram Aqui Bom Não tem muita Deixa eu ver Não tem nenhum Não mostrando Mas aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo Abrir essa aqui Vocês estão vendo Uma imagem De raiz Fala para mim aí Porque eu não estou vendo Vocês Não É o site do plural É o site do plural Então Vou mudar Tem que mudar Tem que mudar a guia Então vamos lá Vamos mudar a guia Para vocês Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Agora apareceu Agora apareceu Apareceu Vocês estão vendo Que aqui Tem um negócio Escrito assim Onde eu estou passando Com o cursor Escrito assim Zona pilosa Com pelos absorventes Estou Estou vendo Está vendo Então Pois é Essa zona Pilosa Ou zona Pilífera Alguns livros Chamam de Pilífera Essa zona Ela tem Um material Que parece cabelo Então a raiz Prende no meio Dela Água Nessa região E essa água Da árvore Que está aqui Com a árvore Que está aqui Com a que está aqui Com a do capim Formam O lençol freático A água Subterrânea E aí Você tem Então a garantia De que você Tem água Fora que A sombra Da árvore Não deixa O sol E a chuva A erosão Bater Arrastar A terra E o sol Secar Você garante Aquele Frescor Além disso A árvore Absorbe Água E evapora Aí entra Mais perto Do que você Me perguntou A água Evapora Quando a água Que está na árvore Evapora Um processo Chamado Evapotranspiração Ela fornece Umidade para o ar E esta umidade Deixa o ambiente Mais fresco Evapora Forma nuvens E garante Chuva Garante Água Só que É Ultimamente As queimadas Estão Absurdamente No nosso País E a Amazônia Vem queimando Desde o ano Passado A evapora E o desmatamento Na Amazônia Além das queimadas Está numa velocidade Monstruosa Se o governo Não fizer nada Para impedir isso A gente vai ter Uma mudança climática Absurda Tá Por que? As árvores da Amazônia Ela na realidade Ela não é o pulmão Do mundo O pulmão do mundo São os oceanos A Amazônia Ela é A hidratação Do mundo Ela hidrata o mundo Como? As árvores dela Liberam uma quantidade De vapor D'água Que cria Uma Superfície De vapor Chamada De rios voadores Não sei se vocês falaram Isso em geografia Tá Mas talvez venham falar Se não pergunta Não sei se é o Hugo Ou se é o Rafael Professor de vocês Mas pergunta só para ele Acho que é o Rafael O Hugo é de história Os rios voadores Esse Ainda não? Mas fala com ele Para ele falar para vocês Dos rios voadores A Amazônia Ela libera Tanto vapor D'água Que esse vapor Se move Por todo o planeta E vapor D'água Vira Nuvem Que vira Chuva Então Você mantém o clima Você tem A sombra Da árvore A evaporação A umidade do ar E a chuva Garantida Pelas árvores Aí entra A questão Que você me falou Sem árvore Você não tem Chuva Você não tem A raiz Que faz O lençol freático Você não tem A sombra Você não tem Umidade E o calor Lasca Porque aquele Sol Seco Absorve A luz solar E transforma Em calor São chamados Ilhas de calores Que o Rafael Também pode até Explicar isso melhor Para vocês Entra Numa rua Arborizada E entra Numa rua Sem árvores A rua Arborizada A árvore Ela absorve Aquele calor Ela diminui A temperatura E a gente Está desmatando De uma forma Absurda Ainda está Queimando tudo Então a gente Está provocando Um aquecimento Muito grande Mas e as mudanças Por que fica frio Nós temos O ar frio Dos polos Esse ar frio Dos polos Eles criam Massas de ar E essas massas Se deslocam E chegam Até aqui Primeiro passam Pelo sul Por isso que lá É muito mais frio Mas algumas Chegam até aqui E derrubam Essa temperatura Quando elas Têm mais força São maiores Do que a massa De ar quente Que está aqui Elas derrubam Essa temperatura E se você E tem chuva Porque o choque Do quente Com o frio Provoca Um choque De temperatura Um choque térmico Que provoca A chuva Isso é necessário Gente É muito necessário Para fazer a manutenção Do planeta Só que o desmatamento E o aquecimento Dos mares Está interferindo Nas Massas de ar E isso acaba Mexendo com o clima Tá? Então Se a gente quer Daqui A três Quatro anos Ter um clima Menos pior A gente tem que exigir Que o governo Pare com o desmatamento E comece a fazer Um programa De reflorestamento Urgente Para que daqui Uns quatro Cinco anos A gente consiga Ter um tempo melhor Porque eu vou falar Para vocês A geração A geração de vocês E a dos filhos De vocês Se continuar Desse jeito A gente Aquele filme Do Mad Max Que passou Um tempo atrás Aquilo ali Acaba que vai A gente vai ter Uma desertificação Absurda Tá? Vamos ter Uma desertificação Muito grande É necessário Que As gerações De agora E as que Vem por aí Comecem A ter consciência Ambiental A ter consciência De produzir menos lixo De reciclar De ser menos consumista E mais preocupada Com a relação De ecologia Se preocupar Com o gasto de luz Com o gasto de água Para ter um planeta decente Porque senão Gente Vocês vão viver Num lugar Desértico Desértico Tá? Água vai ser Um negócio assim Que vai valer ouro Por conta disso Tá bom? Mas vamos voltar lá Para o tratamento de água Deixa eu então Compartilhar com vocês A página do livro Vamos lá Então olha só A estação de tratamento Né? Se eu não tenho Estação de tratamento Eu tenho um problema Eu não posso beber Água contaminada Nem água poluída Primeira coisa importante Que a gente precisa saber Vocês sabem a diferença Entre poluído e contaminado? Sim Sim Eu sei Contaminado é que tá com Tipo Alguma Doença Poluída Alguma coisa É Não sei o nome Se é mutagênio Alguma coisa assim Então vamos lá Poluído é que tá A gente não pode utilizar A poluída também A gente não pode consumir Isso Não devemos consumir Aliás Nenhuma delas Olha só Poluído Joguei um monte De lixo Eu poluí Aí eu vou olhar Aquela água No microscópio Ela não tem Bactérias Vermes Não tem Micro-organismos Então ela não está Contaminada Ela só está Poluída Poluída é quando você Tem lixo E substâncias tóxicas Contaminada É a que não tem isso Você não vê Sujeira Substâncias tóxicas Você não vê nada Aí você olha Aquele rio lindo Aquela praia linda Aí você mergulha Você bebe água Daquele rio Você tá lá brincando Com seu amigo Bebe aquela água do mar Três dias depois Você tá vomitando Com diarreia e febre Tinha micro-organismos ali Contaminado É aquele que tem Micro-organismos Micro-organismos Que causam doenças Tá É uma água É um ambiente Contaminado Contaminado Tem micro-organismos Que causam doenças Poluído Tem lixo E substâncias tóxicas Porém Presta atenção Nem tudo Que está contaminado Está poluído Às vezes eu olho Aquela água Não está poluída Não tem lixo Não tem substância tóxica Não tem nada Que eu esteja vendo Que Diga assim Você não pode beber Mas tem micro-organismos Ali que causam doenças Ela está contaminada Aí você chega aqui Na praia da Bica Na praia da Freguesia Na praia do Zumbi Da Ribeira Nas praias da Baía de Guanabara Elas estão lá Com o copo de Guaravita Boiando A caixa de leite Boiando A cabeça do boneco Quebrada Boiando Tudo boiando Aí ainda por cima Você olha Tem um óleozinho Boiando Ela está poluída Só que geralmente Se a água tem lixo Se ela está poluída Ela também vai estar Contaminada Tá? Geralmente a água Que é poluída Ela está contaminada Porque o lixo Ele vai entrar em decomposição Se ele entra em decomposição Ele vai ter micro-organismos Então você contamina Aquela água Tá? Nem toda água contaminada É poluída Às vezes você não vê o lixo Mas ela tem O micro-organismo Micro-organismo Tá? Agora A água poluída Ela acaba tendo Sem problema Não acontece Meu celular também Sem graça tocou A água poluída Ela tem substâncias tóxicas Ela tem lixo E pode ter micro-organismos Ficou claro para vocês? Contaminado Micro-organismos Poluída Lixo E substâncias tóxicas Às vezes você tem as duas coisas juntas Aliás, geralmente você tem as duas coisas juntas Tá? Eu entendi Então tá joia Se não entender, fala Então, olha só Eu tenho que tratar a água Porque Eu corro o risco de não ver Os micro-organismos Como ela não está poluída Não está com substâncias Nem com lixo Eu acho que ela está limpinha Mas ela tem que ser tratada Por quê? Ela costuma ter um lodinho dissolvido Ela pode ter micro-organismos Então ela tem que ir Para a estação de tratamento Vamos ver se aqui tem pra gente Olha só Aqui está mostrando pra gente o seguinte Falando dos mananciais, né? As águas Elas vêm aqui, ó Ela foi captada do manancial Levada para a estação de tratamento Depois que ela é tratada Ela vai para o reservatório Do reservatório Ela é distribuída Pelos canos para as residências Porém, gente Chegou na nossa casa Essa água foi tratada Mas Ela Vou lá no chat pra ler, tá? Essa água que foi tratada Eu não devo beber ela direto Da torneira Por quê? Os canos A caixa d'água Tudo que ela passa Pode estar Contaminado Pode jogar micro-organismos Na minha água E eu acabar ficando doente Por isso que quando a minha água Chega em casa Ela tem que passar pelo filtro Antes de eu beber, tá? Pra quê? Pra que ela tenha a garantia De que ela voltou ali A não ter resíduos Durante o caminho Até chegar na minha casa Deixa eu ler aqui O que eu Botou Posso A diferença entre água poluída E contaminada, amor É isso? Olha só A água Quando ela tá poluída Não só a água O solo também Quando a gente fala em poluição Nós estamos falando em lixo E substâncias tóxicas E quando a gente fala em contaminado Nós falamos em micro-organismos Então O que que acontece, Luquinha? Às vezes você olha Aquele rio Tá branquinho Lindinho Aí você bebe aquela água Aí você teve dor de barriga E diarreia A água não tinha poluição Não tinha lixo Não tinha substância tóxica Mas tinha micro-organismos Ela tava contaminada Aí você chega aqui na praia Da praia da Bica Aí você olha Aquela água Tá cheia de lixo Cheia de óleo Que é substância tóxica Maior nojeira Ela está poluída Aí você vai olhar no microscópio Tem micro-organismos Além de poluída Ela está contaminada O que que acontece? A água contaminada Nem sempre é poluída Porque nem sempre ela tem lixos Ou nem sempre ela tem substância tóxica Às vezes você olha Essa minha garrafinha A água tá direitinha Não tem nenhuma poluição nela Aí eu bebi e passei mal Por quê? Ela tinha micro-organismos Ela estava contaminada Agora Se eu pegasse essa minha água E aqui tivesse um monte de Lixinho dentro Tivesse, sei lá Detergente Cloro Eu ia dizer que ela estava poluída Contaminado Tem micro-organismos Poluído Tem lixo E substâncias tóxicas Tá? É que geralmente Quando tá poluído Também está contaminado Ficou claro? Sim Jóia Então vamos lá Então A água Ela passa por etapas Aqui mostra pra gente Né? Esses aquedutos Antigos Na época de Roma Né? Que transportava água Vocês já viram algo parecido Com isso aqui no centro da cidade? Os arcos da Lapa? Por onde faz o Lodinho? Que vai pra Santa Tereza? Antigamente Isso aqui era um aqueduto Levava água Que pegava lá de cima do morro Nas nascentes Pras casas No centro da cidade Porque em história Vocês devem ter visto isso, né? As primeiras residências Elas ficavam Ali no centro da cidade Por quê? Porque Era onde os navios Que chegavam Paravam Onde hoje é a Praça 15 Que a barca da ilha para Antigamente Ali era o porto Que os navios chegavam Que vinham de Portugal Dos outros países Paravam ali Então a cidade Se formou primeiro Ali naquela região Tanto que tem o Paço Imperial Era uma residência E aí Aqueles aquedutos Levavam aquedutos Água lá de cima Das nascentes do morro Até As residências Tá? Esse aqui no caso Tá sendo Em Segovia Na Espanha Tá? São aquedutos São Igual os arcos da Lapa Bom Só esse pedacinho aqui Da estação de tratamento E a gente vai parar Tá? Porque já é meio dia E dez Aliás, gente Não vai dar tempo Olha só Eu vou encerrar Com vocês A gravação Cadê vocês? Aqui Aquilo ali era O vídeo do oitavo ano Olha só Eu vou encerrar Com vocês A gravação Tá? Que já é